Levava uma vida sossegada Buscava de sombra e água fresca Desde quanto tempo eu passei sem saber Quando meu pai me disse filha Sou velha negra da família Agora é hora de você assumir E assumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Levava uma vida sossegada Buscava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Quando meu pai me disse filha Você é velha negra da família Agora é hora de você assumir E assumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Ah Tiu-tiu-tiu-tu-tiu Uh Um beijo pra você Você que não se encaixa Você que é uma mulher Ovelha negra na sua família Não se preocupe que em algum lugar Deve ter outras ovelhas negras Nem você Só tô no lugar errado Ovelha negra Da família Não vai mais voltar Não vai Não Vai subir Não vai mais voltar Não vai mais voltar